Me dá um retrato 3x4 Que é pra eu botar na minha carteira Se a saudade apertar no retrato Eu vou olhar durante a semana inteira Ela foi pra longe Levou o meu amor com ela Mas pra minha sorte eu tenho o retrato dela Eu sei que vou chorar E que saudades vou sentir Mas olha o retrato 3x4 Sinto que ela está aqui Me dá um retrato 3x4 Que é pra eu botar na minha carteira Se a saudade apertar no retrato Eu vou olhar durante a semana inteira Me dá um retrato 3x4 Que é pra eu botar na minha carteira Se a saudade apertar no retrato Eu vou olhar durante a semana inteira Seu perfume ficou na foto E também o seu calor Quanto mais eu olho o seu retrato Mais aumenta o meu amor E quando ela voltar Eu vou ganhar um beijo no ato Mas enquanto ela não vem Eu sigo olhando o seu retrato Me dá um retrato 3x4 Que é pra eu botar na minha carteira Se a saudade apertar no retrato Eu vou olhar durante a semana inteira Eu vou olhar durante a semana inteira Me dá um retrato 3x4 Que é pra eu botar na minha carteira Se a saudade apertar no retrato Se a saudade apertar no retrato Eu vou olhar durante a semana inteira Me dá um retrato 3x4 Que é pra eu botar na minha carteira Se a saudade apertar no retrato Se a saudade apertar no retrato Eu vou olhar durante a semana inteira Me dá um retrato 3x4 Que é pra eu botar na minha carteira Se a saudade apertar no retrato Eu vou olhar durante a semana inteira Eu vou olhar durante a semana inteira